Música Brincadeira de criança Como é bom, como é bom Guarda ainda na liga A putz ali vai chegar na final Vai ser no paparico E vai ser no amor que não vai ser na cilada A gente vai varrer geral Oh não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não A Lady Gaga ela tá sumidíssima Mas já já vai aparecer no show do molejo Para comemorar a vitória da seleção E quem sabe a Copa do Mundo é nova Nossa E com certeza não vai ser Uma perfeita ilusão Perfect ilusão, não vai ser Vai ser amor Não era amor Ah, agora Pra gente sair dessa agora Só fazendo aquela brincadeira de criança Como é bom, como é bom Guarda ainda na lembrança Como é bom, como é bom Te ganhei no paparico Te paparico, ei E se dar um filho no trato Que me apaixonou Ah, sem dúvida Pra manter a relação Depois do paparico Com certeza É só você chegar e falar pra ela o que Ah, moleque Ah, moleque Sei que você veio nesse mundo Pra me dar prazer Ah, moleque Ah, moleque Bem, eu acho que agora o pessoal tá até muito mais à vontade pra brincar com relação Eu acho que a galera tá entendendo as coisas mais no bom sentido Apesar de rolar o duplo sentido O pessoal tá entendendo mais no bom sentido E a gente agora tá sempre assim O nosso lance agora é assim, ó Olha lá Era só um lance Virou romance Agora já não sei o que fazer Era só um lance Virou romance E eu apaixonado por você Vem de mim, vai, vai Vem de mim 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 Brincadeira de criança Vem de mim Vem de mim